Au au au, os animais são meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem uns capinhos Lá tem um pitinho Lá tem um cachorrinho Au au au, os animais são meu quintal Au au au, os animais são meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au au au, os animais são meu quintal Au au au, os animais são meu quintal